Fala galera do canal, nesse vídeo aqui não vai ter análise, eu vou na verdade falar sobre a descrição dos meus vídeos e também agradecer a todos que se cadastraram nos links dos treinamentos que eu disponibilizei aqui na descrição. Eu fiz três treinamentos gratuitos, sendo dois complementares básicos para quem realmente está começando no trading, a investir e a masterclass já é um pouco moderada para quem já tem uma experiência. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é a primeira vez que eu tenho experiência com uma empresa chamada Lead Lovers, que faz, disponibiliza para você criar essas páginas de captura e também as páginas de recompensa que é chamada e isso me ajuda a crescer uma lista de e-mail para que a comunidade aqui no meu canal cresça. Só que o cabeção aqui não é nada bom nesse tipo de arte e eu fiz vários links errados, arrastei de e-mail errados, às vezes você se cadastrava para uma aula, você ia para outra e várias pessoas me mandaram e-mail dizendo olha, eu estou tentando aqui acessar a masterclass, estou tentando acessar o curso de análise técnica, estou tentando acessar o tutorial e nada se acessou, né? Então eu peço perdão, hoje de manhã eu passei aqui, não a manhã inteira, mas bom tempo da manhã para tentar corrigir, descobri que existe um botão de envio teste de e-mail, então agora eu acho que eu não vou errar mais, certo? Prometo. E eu reorganizei a minha descrição aqui nos meus vídeos, então eu vou explicar para vocês que agora os links estão funcionando, então se você se cadastrou, recadastre-se se possível, utilize um segundo e-mail ou utilize o mesmo e recadastre de novo, eu acho que a máquina acaba mandando para você novamente os links e agora os links estão funcionando. Para quem mandou e-mail, eu já mandei resposta pessoalmente, então não se preocupe, você vai ter o link, continua gratuito, sem problema nenhum. Tudo isso para tentar crescer o meu canal, tentar crescer a comunidade que me assiste, não só via YouTube, mas também por e-mail, às vezes você está no trabalho ali, clica no e-mail, assiste o vídeo ali no cantinho, bumba, ótimo, maravilha. Lembrando, eu estou fechando uma vinheta especializada para o meu podcast, então para quem me acompanha também no Spotify, semana que vem, talvez daqui a duas semaninhas no máximo eu vou voltar com o podcast, podcast vai ser muito mais relacionado a investimento, mas é investimento na saúde, no bem-estar, performance, certo? Vai ajudar eu também a espalhar a palavra do meu café, que chega essa semana, certo? Quem me acompanha aí, Café Fit, eu vou estar traçando aí novas metas, junto para 2019, junto com investimentos, day trading, swing trading, blá, 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 também café. Muito bem, vou levar vocês agora para a minha descrição, para explicar para vocês, link por link, eu reorganizei ela, como eu falei, os links estão corretos, tomara. Peço perdão para quem se perdeu nos e-mails, não conseguiu assistir bolhufas, mande e-mail para mim, reclamando, ou clique agora nos links que eles estão funcionando, beleza? Vamos lá para a minha tela rapidinho, só para explicar toda a minha descrição para vocês, vai servir também para o pessoal que nunca me acompanhou antes, certo? Para que vocês saibam ali qual é aquele curso, qual que não é aquele curso, aquele link e tudo mais, beleza? Vamos lá agora para a minha tela, que eu vou passar para vocês rapidinho o que tem na minha descrição. Muito bem, ladies and germs, obrigado pela paciência, vou explicar para vocês então o que eu tenho aqui na digníssima descrição do meu vídeo. Simples, primeiro, os cursos gratuitos. Então, todo mundo que assistiu um vídeo meu, sendo inscrito ou não, ele vai deparar com essa linha aqui, que é tipo um call to action, a moda antiga realmente para chamar a atenção. Então, a palavra gratuito é muito forte. E aqui vai ter iniciante. Então, tanto o tutorial Bolsa de Valores, como o curso para iniciantes grátis, aqui não preciso pôr mais grátis, já posso até apagar isso, eles são para os iniciantes, certo? Então, eles vão estar aqui na primeira parte na descrição. Já com experiência, o Trader Masterclass, porque aqui eu redireciono o cara para uma aula um pouco mais complicadinha e também para uma aula de Fibonacci como bônus. Comunidade. Aqui então está a minha página do Facebook. Eu vou adicionar o meu Instagram. Meu Instagram violinada. É violinada. E o meu Instagram pessoal é brumazônia, meu nome. Certo? Então, aqui vai estar o meu Instagram. Legal. Abaixo está onde o pessoal já que me conhece deve vir acessar. Aqui é o meu treinamento pago. Aqui é o treinamento para trader nível avançado. Vale aqui uma ressalva para 2019. A gente vai lançar o 2.0 porque o meu mentor Gomes da Costa vai participar no 2.0 também e eu vou estar incluindo novos, novos conteúdos. Para quem já consumiu, lá vão ter. Vocês vão receber. Eu vou avisar por e-mail todos os conteúdos novos para vocês irem lá e checar. Aqui embaixo o meu blog. Blog violinada. Esse blog para 2019 eu não sei. Eu sei que até agosto com certeza eu vou ter ele. Eu só não sei se depois eu vou manter porque eu pretendo mudar o nome do canal para Clube dos Dividendos. Aí eu precisava de um outro domínio. Mas enfim, estou pensando. Aqui são os treinamentos que eu sou afiliado. Então, se você quer sair de R$0 a R$10.000, existe um treinamento no Hotmart no qual eu sou afiliado. E se você clicar nesse link, você vai entender o que é esse treinamento. Basicamente, renda online e algumas maneiras diferentes de você conseguir renda. Enfim, está em toda a descrição do curso. Certo? Eu entrei em contato com o Flávio, se não me engano. Deixa eu só ter a certeza do nome do rapaz. Se não, eu vou falar bobagem para vocês. O nome do cara, do dono do curso, do criador Diogo. Não é Flávio, não. O Flávio é a última pessoa que aderiu aqui ao Mestre dos Dividendos. Flávio, desculpa aí. É o Diogo. O Diogo entrou em contato comigo e a gente está fechando aí uma parceria. Eu acredito no produto dele, acredito no meu e assim vai. Afiliado starter. Então, aquele cara como eu, que começou a profissão de afiliado, a ideia é ter aqui um curso para que você aprenda as primeiras vendas ali do Hotmart, Monetize e tudo mais. DS Academy e Commerce. Esse é de e-commerce para quem quer vender café online como eu. Então, tudo que eu pretendo consumir, que eu entendo que para a minha vida vai ser vantajoso, eu venho aqui e, venho aqui não, vou no Hotmart e dou uma bisbilhotada. Dieta 17 dias. Essa daqui é mais para mulherada, certo? Para homem não, para homem. Manda uma mensagem para mim que eu ponho você em uma dieta cabulosa, cara. Se você quiser ganhar massa ou se você quiser emagrecer. Eu se dão que o diga. Todo dia 4h45 da manhã, estamos na academia lá. Enfim. E a última, profissão afiliado, se eu não estou comendo besteira aqui, é o mesmo desse afiliado starter, tá? Aqui é o mesmo do afiliado starter. Então, se você se interessa por algum, eu vou ganhar, sei lá, uma comissão em cima, certo? Sou afiliado desses caras. Abaixo. Bem-vindo, investidor. Aqui eu dou uma girada no cara que realmente não me conhece e está aqui lendo. Então, eu falo dos tutoriais do YouTube gratuito. Eu falo do Mestre dos Dividendos, certo? Que é o único produto pago. Se tiver alguma roubalheira por fora, é o único pago a nossa missão. E os tópicos discutidos no canal. Investimento, dividendos, day trade, swing trade e forex, certo? São os assuntos que eu sempre estou trazendo aqui. Posso pôr biohacking aqui e tal, mas enfim, até vou adicionar. E as hashtags são ações, dividendos e investimentos. Fibonacci, forex, modalmais, investir, XP, investimentos, certo? Eu tenho também aqui vida de trader, né? Vida de trader. Bacana. Eu sou Bruno Amazoni, investidor, blá, 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 blá. Mestre dos Dividendos de novo. E redes sociais. Instagram, Spotify, Twitter. Análise gráfica. É uma playlist que eu tenho aqui no próprio YouTube. Meu site oficial de novo, blog. E aí, se você quiser ser afiliado meu, do Mestre dos Dividendos, fique à vontade. Certo? Então, é isso. Isso que eu tenho na descrição. Novamente, os links aqui que são os mais chamativos. O Mestre dos Dividendos nunca errou porque é direto para o Hotmart. Mas esses aqui que dependem de página para isso, página para aquilo. Eu prometo que eu consertei. Então, você vai ter a possibilidade de assistir inteiro. Vai ter a possibilidade de assistir inteiro. Lembrando que um complementa o outro. Este cara aqui não. Esse cara é diferente. Opa. Ah, o vídeo é uma cópia. Ah, legal. É realmente o vídeo é uma cópia. Enfim, o YouTube acabou me podando aqui. Mas esse é o cara. Essa é a minha página de descrição. Dúvidas? Coloquem nos comentários. Espero que vocês agora não tenham problema de acessar as coisas que eu prometo aqui. Não sou mentiroso. Eu sou cabeção mesmo. Para não dizer burro em relação à marca digital. Mas vou aprendendo. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida. Também as suas críticas e os elogios. Por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui. Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito. Sem precisar investir nenhum dinheiro.